Jornal agora é sério, corre com nós, ou corre de nós, estamos aqui na entrada, olha só, da estrada do Cachoeira do França, bairro da Barra Mansa, Limeira, e olha só, hoje um dia muito importante, presente aqui vereadorzinho, menino de ouro, o homem da captação aí de recursos para o governo Aires e o prefeito, aqui no retorno, tão esperado, almejado e desejado. pela população de Juquitiba, principalmente para os moradores desses bairros aqui próximos. Júnior? É isso aí, Guto, hoje a gente está aqui para inaugurar, né prefeito, esse retorno aqui tão esperado, com alguns tempos aí, briga judicial, para desmolar algumas questões, mas finalmente saiu, e eu gostaria que o prefeito falasse um pouco mais, o vereador falasse um pouco mais sobre essa obra. Tá certo, Ginho? Foi uma gestação, né? Mas nasceu! Com certeza, Guto, é uma grata satisfação, né prefeito? Júnior, nós estamos aqui hoje para a abertura do nosso retorno, retorno do 332, tão sonhado, tão trabalhado, tão obrigado, gente, né? A população aí, tanto a população do 732 que eu quero agradecer, e às vezes falam que é o retorno fugido, não é o retorno fugido, não é o retorno fugido, é o retorno do povo, daquele povo que mais necessita dessa relação, dessa obra. O povo do 732 que eu quero agradecer imensamente, não quero citar o nome de ninguém, mas existe, Guto, um grande número de pessoas que trabalharam, que brigaram, que lutaram, paralisação de BR, tudo que podia ser feito, como se disse, né? Um parque. Mas tá aí, tão sonhado, vamos falar do Ginho mentiroso, né? Sincero, Ginho mentiroso, isso aqui nunca vai sair, o prefeito só engana o povo, o deputado só engana o povo, mas tá aí, a força do povo tá mostrando que vence. Então, o povo venceu, né? Ginho, não é o prefeito Aires, não é a administração, e sim o povo. É a luta do povo de Juquitiba, aqueles que mais necessitavam desse retorno. E tá aí, meus amigos, o retorno tão sonhado do 332, hoje vai ser aberto esse retorno, tá? Então vai ser um grande, grande ganho pra todas as pessoas que necessitam, que vivem nessa região aqui, inclusive eu também, que moro no 72, eu dependo disso aqui, 24 horas, bem dizendo, né, prefeito? As ambulâncias, tudo que socorro, que precisa agora, muito mais fácil. Transporte escolar, muito mais fácil. Então, tudo isso vem agregar e ajudar a nossa população. Parabéns aí a todos que trabalharam, se empenharam para que isso pudesse acontecer e daqui. O sonho hoje está sendo realizado. Vereador, deixando bem claro que aqui foi um esforço coletivo, isso é óbvio, mas lembrando a todos das suas idas, juntamente com o prefeito, para Brasília, né? Quando as pessoas perguntavam, né? O que que estão fazendo em Brasília? O que que estão fazendo em Brasília, né? Brasília, autopista, artérias, registro, sempre batendo lá e sempre brigando por isso, por essa conquista. Tá certo, prefeito? Olá, pessoal, com grande alegria que estamos aqui hoje no 332, vendo a lideração deste tão sonhado retorno, que queriam atender todos os maios aqui, Palestina, Barra Mansa, Cachorro do Franço e outras, outras regiões. Quero aqui agradecer muito a este vereador, presidente da época, o Ginho, que trabalhou e lutou para que isso viesse acontecer. Agradecer o Júnior, que nos acompanha em Brasília todas as vezes, para buscar recursos, migração de recursos, migração de obras tão importantes quanto a isso. Agradecer o governo federal, através do Ministério, para dizer que essa obra é de grande valia para a população e dar autoestima ao local, dar autoestima às pessoas. Quanto tempo se esperou por esse retorno, até que o retorno pelo Cinho foi feito, o povo clamou, gritou, soltou-se ao vereador, soltou-se a nós, para que saísse esse retorno. Felizmente, graças a Deus, hoje, então, tem a liberação do 332, aqui na Resme Tempo, Jufitiba. Um grande abraço a todos, um trabalho muito boa. A senhora, portanto, tá aí. Prefeito Aires, secretário de gestão Júnior e vereador Ginho, na inauguração do tão sonhado retorno. Olha só, tá aí, retorno que foi apelidado como o retorno do Ginho. Tá aí, ó. Hoje, a inauguração está liberado.